Aplausos 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 Seja bem-vindo Além de cantar Seja bem-vindo Na nossa grande festa Não linda Tenho certeza Você vai ser o seu pai Sejam bem-vindos A magia começa agora Fico feliz aqui Não tem hora Seja bem-vindo 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 Nossa, as roupas Ficou bonito, né? As roupas Ficou chique E as duas Ainda vai trocar de roupa Vai? Vai Seja bem-vindo Seja bem-vindo Com ângeles Alguém eu venho Já apassi Seja bem-vindo Ao tracking Eu ligo Então Seja bem-vindo Quero Hervar Seja bem-vindo Seja bem-vindo Melhor Mildeur Galera Tchau, beija show brela! Tchau, beija show brela! Tchau, beija show brela! Recha show brela! E agora, ó, o que é melhor? E o senhor vai passar bem. A paz do rádio sussurrou no meu fim. Eu já sabia! Eu não morri, eu já escuto os meus cidadãos. E o dia só foi de mim, eu não morri, eu não morri, eu já escuto os meus cidadãos. Que beijo, paixão! Já são nove sinais, nove anos, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa. E hoje, eu já escuto o resultado, que é o primeiro vídeo, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa. É soberana, é nossa rainha daiana, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa. E hoje, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa. E hoje, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa. E hoje, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa, eu não me dava a mesa. Minha marinha, na pronta verão é Não me deixe, só minha, não é meu senhor É o meu ser, o seu ser, o seu ser Os rios são meus, eu sou sempre disse Que mais feliz foi eu Olha o Coringa, ficou massa. Nossa! Que traz o Filho do Ouro, um fone de notícias do João, pois esse é o nosso reino, que traz o meu peito, amor e de paixão, e para fazer o dinheiro acontecer, para o que está no saber material, para fazer o futuro popular da história do João Márcio, e o seu presente, o seu reino. O que está no Coringa? Coringa! E o que está no Coringa? E o que está no Coringa? Coringa! Vixe! Vixe! Já que você está vendo, vem aqui na frente! Porque o fome vai trabalhar, né? Capricha! Tirola! Tirola! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É bom que eu estou filmando, porque a foto é impressionante, a longe! Tira a foto da frente, né? Tira a foto da frente, hein? Tira a foto da frente, hein, gente? Tira a foto da frente, hein? Tira a foto da frente, né? Ah, meu povo! Esse é meu grupo! Esse é o meu grupo! Que bate o meu jornal, e eu vim! Ah, que amado. Ah, que amado, que amado. Ah, que amado, que amado. Ah, 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 que amado. Vamos lá! As histórias antigas, lendas e mistérios, um pouquinho disso, trazemos e chamamos de paixão, paixão, que somente uma lenda, não devemos inventar, o reino renascer, mas agora, a raiva e a raiva, é novos modos, que são nós, nós e nós, 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 Para você! Vai começar a nossa... O casal de nome nesse lugar, nosso povo, tirado! Nossa noenda, Alineu! Vamos lá. 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 Vamos lá.